E olha, mesmo em tempos de pandemia, pessoas com algum tipo de deficiência não tiveram medo de experimentar uma atividade nova, um desafio que deve se repetir. Luzia Eduarda Santos Borba, 24 anos. Nenhuma limitação pode definir esta jovem. Ela já nasceu com uma doença que nunca lhe permitiu ver o mundo como ele é. Ela só enxerga claridade e pouquíssimas cores. Isso não impediu que Luzia concluísse o curso de Direito. E mesmo em tempos de pandemia, ela quis experimentar uma nova atividade. Se inscreveu para trabalhar como voluntária do TRE nestas eleições. Só não podia imaginar que a estreia seria como administradora de prédio na escola Patrícia Costa, em Rio Doce, Olinda. Eu sempre tive curiosidade e quis conhecer, saber mais um pouquinho de como seria o trabalho, né? Os administradores fazem o link entre o local da votação com o TRE e tem uma série de atribuições para coordenar o funcionamento das sessões. A Luzia dividiu a tarefa com outros quatro administradores e eles não esperavam tanto da novata. Ela foi excepcional desde o início, não deixou a desejar em nenhum ponto. Foi uma grata surpresa, né? Ter Luzia aqui com a gente. Está colaborando bastante, muito eficiente, 100%. Alguns mesários faltaram e a Luzia ocupou a função de um deles. Ela digitava o número do eleitor para liberar a votação. Uma função simples para quem tem visão. Mas Luzia tem outro tipo de olhar, aquele que não enxerga barreiras e está sempre pronto a se superar. Na próxima eleição, ela estará de volta. E na próxima eleição, podemos contar com você? Sim, com certeza. A justiça pode contar com você? Com certeza, pode sim. Que linda, parabéns, né? E que ela incentive também outras pessoas a experimentarem algo diferente. Sempre é tempo. Daqui a gente...